Do ponto de vista biotológico, quais é que são os problemas que o confinamento veio colocar? Eu acho que este estudo que o Carlos Camponês coordenou e aqui apresentou mostra as duas preocupações centrais que aliás têm também atravessado as exposições anteriores. Estas duas preocupações centrais a nível de ética e de ontologia são de facto a preocupação com rigor, por um lado, e a preocupação do contato com as fontes de informação que tem na sua, que remete para o valor da imparcialidade na informação. Portanto, quando nós falamos da dificuldade de acesso às fontes e da diversidade, da falta de diversidade das fontes, tem muito a ver com esta questão que é um dever ético do jornalismo, que é a imparcialidade, o contraditório e, portanto, haver aqui um equilíbrio nas diversas posições, opiniões e até informações transmitidas. Portanto, estas preocupações também foram muito claras no outro inquérito sobre o impacto da Covid-19 no jornalismo em Portugal, que embora seja o objeto do inquérito é diferente, mas toca algumas questões e as questões éticas e oncológicas coincidem. É muito interessante este outro inquérito que estou a falar, que foi realizado pela Universidade do Ninho e pela Sintesis. E também aponta claramente para a falta de colaboração das fontes com uma maior dificuldade sentida pelos jornalistas durante o estado de emergência. Bom, a dificuldade de contato com as fontes tem várias explicações, não é? Neste último estudo tem muito a ver também com as questões da saúde, porque estávamos, portanto, perante uma situação pandémica específica, uma doença quase desconhecida, havia pouca informação disponível, poucas fontes especializadas e muito menos informação sobre a situação em Portugal. Portanto, as fontes nesta matéria da situação em Portugal era uma só, era a Direção-Geral de Saúde era um Governo, portanto, as duas preocupações que foram sentidas pelos jornalistas eu penso que coincidem com os pontos centrais e que apontam para pontos positivos e pontos negativos que esta lição do estado de emergência nos vai deixar para o futuro. Os pontos positivos, começando pela parte boa, houve sempre a preocupação de informar corretamente, com rigor, com imparcialidade, com equilíbrio e com sentido de missão em serviço público, foi importante também nesta altura e, aliás, está, penso que ficou de alguma forma visível que os jornalistas também tiveram um papel importante no sucesso do controle da pandemia na sua primeira fase, na fase ainda do confinamento. O outro ponto positivo que também acho que há de sublinhar é a preocupação que houve em combater a desinformação, portanto, ficou também claro que as fake news e a desinformação nesta altura aumentaram substancialmente e foram mais visíveis ainda e, portanto, a preocupação em combater a desinformação foi também, e é, uma questão ética do jornalismo, preocuparam-se os jornalistas, sobretudo especializados, com a simplificação da informação, com a verificação da idoneidade das fontes, com a procura de novos pontos para responder à situação concreta. Portanto, há, de facto, aqui alguns pontos positivos, mas também há pontos negativos que exigem a nossa reflexão para o futuro e que, obviamente, começo também por salientar aquilo que a Luísa e o Alexandre disseram sobre a ausência da redação. A ausência da redação, da imersão na redação é bastante, eu acho que foi um fator bastante castrante, castrou-nos um pouco a todos. A verticalização das relações que aconteceu nas redações que a Luísa já falou, portanto, falámos todos muito com as nossas secções e com a nossa chefia, falámos todos muito pouco uns com os outros, portanto, perdemos muito a noção da vida do jornal, ou da rádio, ou da televisão, ou do meio, do órgão. Começámos a ter uma visão muito mais, por isso eu comecei por brincar com a vida aos quadradinhos, esta desenhada animada, porque, na verdade, nós estamos a viver todos muito em quadradinhos pequeninos, não é? Portanto, o nosso quadradinho, as nossas fontes, as nossas relações próximas, a nossa família, e, portanto, nós perdemos muito esta imersão na realidade que é fundamental para o jornalismo e para abrir os horizontes. Isto é um perigo real para o futuro, penso eu. Até porque se enquadra muito na polarização das sociedades e das democracias que nós estamos a assistir no mundo inteiro, portanto, esta segmentação é muito, muito preocupante e perigosa, devemos ter muito cuidado com isso. Por outro lado, acho que também houve alguma falta de fiscalização aos poderes públicos. Há razões objetivas, muito objetivas para essa questão, quer dizer, nós, como verificámos na situação em que era, havia muito poucas fontes com a informação disponível e acessível, portanto, a própria Direção-Geral de Saúde, que teve uma importância fulcral nesta situação, também falhou muito, fica também claro no outro inquérito sobre a Covid-19, o impacto da Covid-19 no jornalismo, na informação, e não houve necessariamente uma capacidade dos jornalistas de inverterem ou de pressionarem para que essa situação se alterasse. Claro que estávamos todos a improvisar uma nova vida, ninguém tinha ferramentas, ninguém se preparou para isto, nem a Direção-Geral de Saúde, nem cada um de nós, portanto. Mas agora é a altura de pensar nisto e preparar um bocadinho para o futuro e, sobretudo, para a nova realidade do teletrabalho que vai emergir daqui necessariamente, apesar de todos os riscos. Por outro lado, ainda nos pontos negativos, e também acho que devemos refletir um pouco sobre isso, houve talvez em alguns momentos e em alguns fóruns algum militantismo exacerbado por parte dos jornalistas. Nós fomos todos agentes de saúde pública e fizemos bem, mas devemos ter cuidado para não nos transformar todos em agentes da Direção-Geral de Saúde ou em agentes das indicações que são dadas pelas autoridades. Portanto, o nosso dever de fiscalizar e de escrutinar a informação, tanto quanto possível, deve também ter sempre nesta base algum distanciamento. Não devemos confundir-nos com as outras funções. Outro assunto que também acho que merece a nossa reflexão é o jornalismo em segunda mão. Desculpem a expressão, mas acho que foi de alguma forma muito feito por todos nós e eu faço o meu meia-culpa também, terei feito também alguma desta. Mas é preciso preocupar-nos com o futuro. Nós estamos em teletrabalho, podemos não estar na redação, mas isso não nos devia impedir de ir à procura dos assuntos que têm que ser tratados e inclusive a sair de casa. Quer dizer, nós que sempre podemos sair em trabalho, abdicámos muitas vezes de sair em trabalho. E fizemos muito jornalismo, que eu digo em segunda mão, porquê? Porque nós abdicámos de fazer perguntas em direto, abdicámos de ir aos sítios ou de tentar inclusive a chegar, a usar as ferramentas que estavam disponíveis para fazer essas perguntas. E, portanto, chamo um pouco o jornalismo em segunda mão a isto. Quer dizer, nós fizemos reportagem, chegámos a fazer reportagem pela televisão. Acho que isto é... nós não precisamos estar todos na redação. Os freelancers têm muito a dizer-nos e a ensinar-nos sobre isto. podem não estar na redação, mas não deixam de fazer jornalismo e de ir aos sítios e de procurar... de cumprir toda a sua ética de ontologia prática. Portanto, para terminar, portanto, a situação atiramos a todos para fora da nossa área de conforto. Tivemos todos que improvisar, que procurar novas fontes, novos ângulos, etc. Mas não podemos... devemos ter cuidado para não correr o risco de agora ficarmos muito confortáveis na nossa casa e não fazer aquilo que nós devemos fazer.